Vem, olha aí, LC tá aí, LC tá aí Fica à vontade e brota, só tu vir com as suas amigas mais gostosas Se envolve um monte que é criminoso, com o menor que faz gostoso Que te deixa satisfeita Vai, joga a pepequinha por cima do pai Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais, tu vai querer mais Vai, joga a pepequinha por cima do pai Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais, tu vai querer mais Fica a vontade e brota Só tu vem com as outras amigas mais gostosas Sem um rabo O bonde que é criminoso Por menor que faz gostoso Que te deixa satisfeita Vai, joga pé-péquinha por cima do bar Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Vai, joga pé-péquinha por cima do bar Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Fica a vontade e brota Só tu vem com as suas amigas mais gostosas Se envolve O bonde que é criminoso Por menor que faz gostoso Que te deixa satisfeita Vai, joga pé-péquinha por cima do bar Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Vai, joga pé-péquinha por cima do bar Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti